A única saída é ir a Deus em oração Você caiu em laço de iniquidade Os seus dias você passa em aflição Ficou preso pelo espírito da vaidade Não deixe pra depois, tem que ser agora Vamos meu irmão, o que você está esperando Cristo tem poder pra sua libertação realizar Nada mais pode te subjugar Você é mais que vencedor Ele é seu amigo, amigo verdadeiro Fiel companheiro, só com ele você vencerá Não importa a luta, pela qual você está passando Favorando e determinando Que a vitória Jesus lhe dará Ele é seu amigo, amigo verdadeiro Fiel companheiro, só com ele você vencerá Não importa a luta, pela qual você está passando Agora eu te determinando Que a vitória Jesus lhe dará Não deixe pra depois, tem que ser agora Vamos meu irmão, o que você está esperando Cristo tem poder pra sua libertação realizar Nada mais pode te subjugar Você é mais que vencedor Ele é seu amigo, amigo verdadeiro Fiel companheiro, só com ele você vencerá Não importa a luta, pela qual você está passando Favorando e determinando Favorando e determinando Que a vitória Jesus lhe dará Ele é seu amigo, amigo verdadeiro Fiel companheiro, só com ele você vencerá Não importa a luta, pela qual você está passando Favorando e determinando Que a vitória Jesus lhe dará Que a vitória Jesus lhe dará